Olha a diferença, vocês tão vendo que tá tudo fosco, né? E olha aqui como que ficou Esse aqui tava igual aquele lá O negócio realmente cumpre o que diz, velho Salve galera, na firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um vídeo pesado, rapaziada E dessa vez a gente vai testar um produto que a gente comprou aqui pro farol do polo, velho A gente tá com o produtinho aqui, vocês podem ver que já tá ali Então já peço pra vocês na entrada do vídeo já vão deixar um like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando pra geral Tamo rumo a 10 mil inscritos e eu acho que a gente bate esse ano, galera Então vamos nessa, vou mostrar pra vocês aqui, ó Tamo aqui com o produtinho Ele promete, né, que o farol assim, fique assim, né, velho Então a gente vai testar aí pra ver se realmente Eu também apaguei a marca, tá ligado? A marca do produto, porque eles não estavam patrocinando, né, mano? Eu vou ficar mostrando coisa dos outros e a marca, tá ligado? Então se eu quiser patrocinar aí, a gente mostra as marcas, tá ligado? Se quiser mandar produto aí com uma empresa interessada De produto químico pra carro, assim, ó Se quiser mandar pra gente, velho A gente mostra aí no canal, testa, tal Você faz o bagulho de todo Então, galera, a gente vai passar no farol Porque meu farol tá bem estilo esse aqui, ó De cima aqui da imagem Olha aí, ó, tá bem parecido com a primeira imagem E eu não sei se vai ficar... Vamos ver se realmente cumpre o que promete, né, velho? Ele fica assim, ó, antes e depois fica assim, ó Vamos ver Então, olha como que tá o farolzinho pra vocês verem aí, ó Pra depois comparar Tá bem amarelão Aqui também, ó, tá bem amarelão Olha aí como que tá E eu acho que vai ficar top, né? Vamos ver o resultado aí do negócio Espero que fique bom Olha o adesivão ali que a gente postou o vídeo aí Ficou top também Olha a frente A frente do bagulho Fala aí O negócio tá monstro, né, galera? Então, rapaziada Vamos começar o vídeo assim Vamos estralando aqui na frente Aqui no farol Vamos dar aquela limpada Mostrando aqui pra vocês aqui ao redor Retoquei lá o negócio do pneu Que eu pintei, velho Com canetão Ficou bem Destacou bastante Carro preto, né? Então vamos lá, rapaziada Vamos fazer um negócio aí Vou colocar a câmera na cabeça Vamos acompanhando Deixa o seu like Estrala no like Se inscreve no canal Ative o sininho Compartilha pra geral, mano Rumo a 10K Vamos testar aí, velho E olha o que que vem aí, rapaziada Vem a esponjinha aqui pra passar, né? Vem a esponjinha pra passar E vem o... O produtinho aqui dentro Que é esse aqui, ó Esse aqui é o produtinho Que vem Eu não sei quantas quantidades Que tem que passar Mas eu acho que A gente vai descobrir Então, rapaziada Olha como que tá o farol aí, ó O farol tá bastante apagadão Então a gente vai passar aí Vamos ver o resultado Eu acho que não uso Todo o paninho aqui dentro, né, mano? Eu acho que não uso Vamos ver, né? Vamos ver se cumpre O que fala Acho que não vai usar Todos os paninhos, não Vamos pegar aqui um pedaço Deve ter um pedaço bom aqui, ó Do paninho Vamos ver, né? Resolve Vamos abrir aqui O produtinho tem um cheiro de esmalte, mano Tá ligado? Nossa, mano Vai ficar difícil pra passar assim, velho Vamos ver se assim já Já dá Vamos abrir ali Olha como que sai, galera Rapaz Sai de verdade, galera Sai de verdade Olha aqui o paninho Como que já tá O negócio deve ter uma química, velho Ferrada Vamos abrir o capô ali Realmente, rapaziada O negócio me surpreendeu, velho De verdade, galera Surpreendeu de verdade Vou fechar aqui Pra evitar de não cair no chão, né, velho Tá passando aí Vamos ver como que vai ficar Vamos acompanhando, galera Tchau, tchau, tchau Olha como que ficou, rapaziada O bagulho ficou espelhado, velho Realmente Ele cumpre o que fala Realmente Olha aí pra vocês verem aí Como que tá Vocês lembra que tava bastante apagado, né, mano Olha como que o negócio ficou Cara, me surpreendi com o produtinho Me surpreendi E se a barca me patrocinar aí Mostra a marca que eu usei Tá ligado? Se tiver alguma empresa aí Que tem produtos aí pra gente testar Peça de carro Produtos químicos aí Os negocinhos Se quiser patrocinar aí De alguma forma aí Só chamar aí no direct aí No Instagram lá Gastão Stupia O Instagram vai tá na descrição O e-mail também pra contato Vai tá na descrição Deixa comentário aí também, velho Se você quiser patrocinar aí Não sabe por onde entrar em contato comigo Deixa aí nos comentários aí Que eu vou entrar em contato Demorou? Deixa o e-mail E o negócio, velho Me surpreendeu De verdade, galera Rapaziada o negócio Top Olha aí Vou mostrar agora a diferença Desse e daquele lá Olha como que ficou Tá assim, né? Olha aqui Como que tava Tava desse jeito assim Tá ligado? Olha como que tá Olha a diferença Vocês estão vendo Que tá tudo fosco, né? E olha aqui Como que ficou Esse aqui tava igual a que lá O negócio realmente Cumpre o que diz Curti demais E é isso aí Vamos continuar no vídeo aí Vamos passar um pouco Pra deixar mais espelhado Tchau o negócio realmente ficou top olha o resultado, você é louco espelhou demais, agora vamos passar no outro olha a diferença daquele ali para esse agora, rapaziada vamos passar nesse agora olha o negócio, já vem dando tom e vem saindo tudo aqui no pano tá ligado olha como que fica a cor do pano rapaziada, eu recomendo para vocês sim você que está com o farol aí está meio apagado, foscão recomendo o produtinho pena que os caras não patrocina já tentei entrar em contato para mostrar a marca para vocês mas, eu estou indicando aqui se você for comprar algum produtinho químico aí em algum lugar que promete deixar o farol o farol brilhando, mano limpo mais claro do que está tirando aquele excesso de amarelo pode comprar com os produtinhos funcionam assim olha o pano como que fica amarelão vou pegar mais um pedacinho aqui do paninho para a gente passar mais uma mão para garantir e aí e aí e aí e aí Rapaziada, o resultado ficou monstro Realmente funciona, realmente funciona Realmente deixou, entrou na expectativa que eu tava Que o farol ia ficar bem daquele jeito que tava mostrando o papel Realmente ficou Então se você for comprar um produtinho aí que eu falo aqui Que deixa com o tom mais claro, que tira toda a sujeira do farol Pode comprar que funciona assim Infelizmente eu não vou poder mostrar a marca que eu comprei Porque os caras me patrocina, eu vou ficar divulgando a marca dos caras de graça Aí não né velho, aí é complicado também Então mas olha assim, olha aí como que ficou Segura o clipezinho aí de como ficou velho E aí E aí Oh, you make me wanna talk back Talk back to you Say, I say you like that If I hate you then Find someone new Baby, but you know I never You can't say you can't ask I'm not gonna talk the next time I'm not gonna talk back to you